Há exatamente um ano, a apresentadora Ana Furtado, de 50 anos, celebrou uma das maiores vitórias de sua vida, a cura de um câncer que enfrentou com muita coragem e determinação. Para marcar essa data tão significativa, Ana fez um post emocionante em seu perfil nesta quinta-feira, onde expressou toda a sua gratidão às pessoas que estiveram ao seu lado durante essa fase difícil. No texto, ela agradeceu especialmente ao seu marido, o diretor Boninho, e a filha do casal, Isabela Furtado, que foram seus pilares de força ao longo de todo o tratamento. Em seu depoimento, Ana relembrou o momento em que recebeu a notícia da cura e como esse dia transformou sua vida para sempre. Há um ano eu pude gritar a plenos pulmões, Acabou! Foram 365 dias dessa vitória linda, que não é só minha. É nossa, Boninho e Isabela Furtado, meus melhores remédios, declarou a apresentadora, com um misto de emoção e alívio. Além disso, Ana aproveitou para citar seu livro publicado na mesma época, intitulado Até Nunca Mais, no qual ela narra sua jornada de superação contra o câncer. A obra, segundo ela, foi uma forma de dividir sua experiência com outras pessoas que estão enfrentando desafios semelhantes, oferecendo uma mensagem de esperança e resiliência. A obra, segundo ela, foi uma mensagem de esperança e resiliência com o câncer. A obra, segundo ela, foi uma mensagem de esperança e resiliência com o câncer.